O Flamengo pressionando, a bola é cortada agora, pelo Miranda, foi errado, apareceu o Flamengo, olha a Rascaeta, deu o primeiro pulgar de fora da área, apontou, atirou, entrou. Gol! Gol, 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 gol. Poo, Poo, Pugar, lá do meio da rua, um balaço lá no ângulo esquerdo do goleiro Léo Jardim. E que gol de placa do Pugar Camisa 5. Agora, aos 14 minutos de jogo, o Flamengo abre a contagem, um canudo lá do meio da rua. Foi no ângulo, e o Flamengo abre a contagem, galera. Agora, o... Zero! E o detalhe, o Alenton. Uma saída errada na lateral direita do Luca Orediano. Agora chegou ali na intermediária para o Pugar. Jogador inteligente, joga de cabeça erguida, olhou e viu, estava colocado o Léo Jardim. Acertou o ângulo superior esquerdo do goleiro Vascaíno, fazendo um lindo gol aqui do Maracanã. Sai na frente o Flamengo. Pugar escreve o nome dele no clássico 1x0 Flamengo. Rastaininho na ponta direita, Wesley Itabelu. A bola veio, agora Matheus França pela direita. Arrascaeta, Wesley voltou para Arrascaeta. Limpa a jogada, faz um giro, trabalha para o Flamengo. Devolveu a bola de Wesley para Arrascaeta. Lançou pelo motor. Cabeçada do Gerson. Flamengo. Flamengo. Ah, ah, Arrascaeta. Está mal acostumado o cara fazendo gol de cabeça. Mais um aos 15, 15 de jogo. Aos 14 o Flamengo abre a contagem. Aos 15, faz o 2x0. Essa galera vai à loucura no Maraca. Agora no placar. Flamengo. 1, 2, 0. Ger, Ger, Gerson. Cabeçando e botando a bola lá no ângulo. Faz o 2x0 para o Mengão. Essa galera vai à loucura. Wellington. A bola veio. Atenção do Gerson. Que capteou com o estilo. Não adiantaram três zagueiros. Toma gol de cabeça. Faz que Gerson amplia no clássico para a equipe do Flamengo. Gerson mescabe também o nome dele na história do jogo. 2x0. 2x0. O Flamengo. Cruzamento excepcional do Acascaeta. E Gerson de cabeça em grande estilo. Eu não posso deixar de abrir a janjinha do campeonato brasileiro. Chamando Vinícius Gama. Segundo gol do Gerson. E o placar no Maracan. Flamengo. 2. Vasco. 0. José Carlos Araújo. Voltei. E voltou o Flamengo de novo. Matheus França. Está pela esquerda ali. Para o primeiro. Vai à esquerda da grande área. Ameaça a cruzar. Preferiu jogar de individual. Rolou. Atrasou. A emendada entrou. Gol. Flamengo. Do Flamengo. A A Ayrton Lucas. E foi de caneta direita que não é a boa. Ela foi rasteirinho. Rasteirinho. No cante esquerdo do Léo Jardim. É o terceiro do Flamengo agora. 41. 41. Tem o Migão faz o terceiro. E no placar do Maracan. Flamengo. 3. Vasco. 0. De facilidade o Wellington. Nunca foi tão fácil o garotinho. O jogador do Flamengo. Matheus França. Até agarrado. Puxado. Conseguiu fazer o passe para o Ayrton Lucas. Ele chutou de pé direito. A bola deu no desvio. E enganou completamente o goleiro Léo Jardim. O Flamengo faz o terceiro aqui no Maracanã. Ayrton Lucas escreve o nome dele na história do jogo e a torcida do Vasco na pronca garotinho. É galera. É galera. É galera. Não ninguém esperava tanta facilidade. Como falou o Washington. O Vasco tomava a iniciativa das ações. E o Flamengo foi lá. Pá, pá e pá. O Lucas Vitor bateu uma falta pelo alto branco. Tentou Pedro Raul na cabeçada. A bola cortada. O Gerson protegeu com o corpo. Botou na ponta canhota para a corrida do Ayrton Lucas. Disparou. Passou no primeiro. Vai marcar o quarto. Saiu o goleiro. Ele dublou. Tentou o gol. O goleiro entrou. Flamengo. O goleiro entrou. Ah, ah, Ayrton Lucas pegou a bola quase na metade do campo. Disparou. Não conseguiram pará-lo. Ele tribou o goleiro. E botou. Calminho, calminho. Com a caneta direita no parante. Rasteirinha. Chorando, chorando. No fundo do parante. Aos 46, 46. É o quarto gol do Vingão. Agora, no Maracanã. 4, 0. E o detalhe, o Wellington. A torcida do Vasco. Muitos torcedores estão indo embora aqui do Maracanã. Nunca foi tão fácil. Escapuliu o Ayrton Lucas. Veio galasa na cobertura. Vem que ele tentou fazer falta. Mas não conseguiu. Aí, Ayrton Lucas. Que saque e joga a bola. Apareceu na área. O triplou. O goleiro. Léo Jardim. E fez o gol. O quarto. Virou goleada. Ayrton Lucas de novo. Escreve o nome dele na história do clássico. Flamengo 4 a 0. Dois gols do Ayrton Lucas para a caneta direita, galera. Passando o pênalti. 4 a 0 ganha o Flamengo. Pode diminuir o Vasco agora. Correu Jair. Apontou. Atirou. Entrou. Gol. 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 O machão da gama. Já. Já. Jair. O goleiro caiu para a direita. A bola entrou a 6 vezes. Aos 12 minutos diminuindo o Vasco da Gama. Agora no placar. 4 a 0. 4 a 0. Vasco. 1. 1. 1. 1. 11. 12.